Pessoal, isto é uma continuação, eu não vou dizer outra vez olá, isto está horrível, isto é uma continuação, ok pessoal, do vídeo anterior, eu não volto a fazer isto, isto é horrível, a tábua desliga-se do nada, isto é, não, eu não aguento isto. Pessoal, isto é inimicível, nem sei dizer a palavra fúrgica-se, inimicível. Pessoal, isto é inimicível, nem sei dizer a palavra fúrgica, inimicível. Vou mesmo com este, à esperança. Oh, oh. Matou. Grande bicho. Parabéns para ele. É um herói. Parabéns para ele. Olha, eu vou deixar este vídeo por aqui. Sério, estou muito irritada. Espero que tenham gostado e até à próxima.